Graças a Deus, foi rapidinho! É, vai começar a coincider, mas deu certo ainda. Solta o link lá no grupo do camp. Manda pro Walsh. Walsh tá um pouco ansioso pra assistir lá, acho. Pelado! O time do W precisam 3 a 0 ainda, pra ter chance. O quinto passa também. Oi? O quinto colocado passa também. Opa, flag na quina aí. Olha o BW. F pegou. Vai sair. Bão salvou. Tá uns pelo menos sem turno, velho. Caralho, velho. F pegou. Na mão pro Sam é pedir pra... Ele é... O Bão já deve ter soltado o típico cagado de merda que ele sempre solta, né? Que ele estoura as pipes ali, o Sam são nem mão. E aí E aí E aí E aí E aí O que é o nome do canal do Twitch mesmo? O que é o nome do Twitch mesmo? O Waz falou que está com fã e sem a sua voz O Waz, mas você está ouvindo o eu e o Kasha? Ele está só com fã no game sem a sua voz Mas ele está ouvindo o eu e o Kasha Vai lá, a gente vai narrando o que está acontecendo É foda-se quem está assistindo, cara Compartem os seus comentários, sagazes Vixe, está sem imagem, mano Por que está sem imagem? O TDF destruiu a sentry dele Você está em quem, o Kasha? Eu estou na flag, no teto Meu áudio vai sair agora No microfone A imagem também está saindo? Vê agora, essa imagem está saindo que eu voltei lá O TDF vai com o corpo do cabo O TDF salvou O TDF salvou de novo, cara Ainda não, parece que não Por favor, eu vou desculpar Se a gente não tinha imagem, eu estou assistindo Se a gente não me dá culpa Opa, olha a sentry indo embora O sentry virado O sentry virado O sentry virado O que eu fiz isso no M-Base? Isso é ridículo O cara usa aliás, mano, para construir sentry Pelo amor de Deus Vai, essa sentry virada para lá A sentry virada para o laser Pelo amor de Deus Ah, mas o Samson também está de brincadeira, né, mano Dois CJ seguidos em cima da flag Se bem que aquele canto fica bom, né, cara Famoso cocôzão, né, velho Aí, ó, de novo Tem jogadas iguais, cara? Aí não, né, Samson Porra Carioca Malandro Ó, ui, TK Caralho Aí, mudou, mudou, mudou Mas olha, que bom novo, velho, cara Dá CJ com coque primado Igual o Wig, o Wig é outro bom novo Puta, foda que Já deu um minuto e pouco Com essa flag aí também Foda, né É, mas aqui é pouco tempo para fazer gol, né Aí, mataram o Demo Aí, vai, Samson Vai, Samson Boa, Samson Cara, está tudo sincronizado, velho Eu estou com o telefone tentando ajeitar aqui Eu nem estava no Samson Eu estava no DF O tempo todo no DF Dormi, eu nem estou no Samson Vai matar o Demo Será? Matou, matou, certeza Não Vai, bolou Morreu, pô Morreu 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 Ou, gol, só Ou não Mas, gol, gol Ai, caralho Meio gol para o Marac aí, ó Ahn, estou no DF Está na flag, morreu É, 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 senta um stop E outro mapa, eu esqueci É meio bases, né É E o BW tem tudo para ganhar aí Pelo menos 2x0 2x1, fã Você acha, cara? Não, bicho Eu acho que vai dar cabo aí Eu acho que dá um 3x0, mano Cabo? Aham Caralho, eu aposto no BW Ui, que golaço, cara Estou falando, BW de Demo faz muita diferença, bicho Ele está no auge aí, junto com o Luton Hã? BW, ele está jogando o BW E eu, cara E você? E você? É, você Depois, acho que tem, eles vêm antes de, depois de mim, na verdade Sem modéstia É, o BW carrega os carros, mano Olha o Marek, o Marek salvando Ó, salvou Vamos, Sans O Marek, do Marek, do Marek Cadê a CJ, Green Jump? Agonia, velho Me dá Esse cara está com a granada primada, ele voa Macaco burro Nossa É, está faltando, está faltando primar junto ali, depois do CJ, né, cara Porra, bitch Cabão, salvou agora Estou no Sans, só admirando o CJ dele aqui Cara, esse mapa sempre tem muito pecado aí, impressionante O demo, o demo Putz, aí fodeu Tá dois em cima do cabo Começa, começar a pensar na outra Ó, rebote, vamos ver Ó, dependendo da situação da flag, eu acho interessante o Age fazer a center Ao invés de ficar lá defendendo Boa, TDF Quantos gols já foi aqui? 5 Tá na média, né? Mais um gol É, eu acho que 6 6 é ok, né É 7 é bom, cara Aí dropou É 7 é bom, 7 é bom CDF vai médico, né Nossa, o Sans passou direto Boa, muito boa a death do cabo Destruiu a centro Matou, ó o BW Não, é botão Boa, boa, boa É lógico, aqui é botão e deck Não é nem saída principal, é deck Vai embora Vamos só É 6 é bom Não, não O Oir O Oir botou um vídeo lá que tá muito boa Eu vi que a tela toda preta só sai no áudio do tweet, cara Mas estranho, mano Aqui pra mim no tweet tá falando que tá online, cara Eu falo no programa de fazer stream pra vários canais Cara, o Sans tem que parar de É Tá se jogar ali, cara Porque É É igual um poucozão, velho Se bem que faltam 30 segundos, né Tinha que tentar mesmo Não, é igual um poucozão também não, né, velho Cara, vendo a defesa, assim, de fora É, dá pra perceber a diferença de De tempo, né O BW sempre chega muito antes Aí chegam os dois Aí depois o BW chega E dá esse vácuo, né, cara É Tipo, dá um vácuo, assim, cara Não fica sincronizado, né Vai fazendo fileirinha, assim Tipo O BW, vem falar o BW Opa, tem HW aí, ó Ó, ainda o VAR, hein Sansa HW Ah, pode crer Não gosto, velho É, tô no Sansa, deixa eu mudar Vou no TDF no ataque Abriu Vamos ver se o BW só vai ficar de HW ou... Ele vai mudar Só era até pra eu voltar Aí, acabou Acabou o HW É, uma bosta, hein Bosta, não Bosta de HW Tá com o Kado Não sabe o que fazer Desiste, defendei de HW aqui Sem mesmo, velho A fleca tá no... Ó, boa, eu acho Não Falou demais A fleca dos caras voltaram Colocou aqui, velho Aqui não, na esquina, hein Agora foi Tá bom Vamos ver quanto tempo vai Segurar fechada Vai funcionar um pouco mais rápido Só no ataque O Death vai abrir Abriu Abriu Tá só avisando que não é Spy Não tem Spy Ah, o cara tá falando aqui Um cara que tem o mesmo erro que eu Que eu tô transmitindo a 10 mil Beat Rate E o... O Twitch só suporta até 6 Por isso que eu tô saindo a imagem Tipo, dar um alt-tab aqui Vai parar a transmissão Metade aí Foda-se, pessoal E vou ver se volta Foda-se Foda-se o Oss Foda-se a galera toda, hein Foda-se todo mundo, cara Ó, o Sanson segurou bem agora Foda-se todo mundo, cara Foda-se todo mundo, cara